DJ Bando Especial Rap Nacional Vol. 2 Tô na carreta só, sou nervoso Só pancadão, tá ligado, cabuloso É, isso que eu quero e muito mais Muito rap, muito amor e muita paz Diz o que eu quero e eu sou feliz assim Diz o que eu quero e já tá bom pra mim Só perdição, o ferro vira o dia Só pegação, zoação e alegria Eu tô tranquilão, isso é verdade Eu tô tranquilão, rolê pela cidade De dia, de tarde, de noite, de madrugada Tô na correria, todo dia na estrada Faço o que for pra deixar o rap bom Faço o que for e aumento o meu som Se liga então, o show tá lotado Só zoação e zoar pros aliado Isso que eu quero e eu sou feliz assim Isso que eu quero e já tá bom pra mim Aqui parado eu não vou ficar Isso que eu quero deixa o som rolar Se tem rap já tá bom pra mim Desse jeito eu vou curtir até o fim Aqui parado eu não vou ficar Isso que eu quero e já tá bom pra mim Desse jeito eu vou curtir até o fim Aqui parado eu não vou ficar Aqui parado eu não vou ficar Pode crer, agora a caça caiu Befê na disposição Invade a mil, a milhão, em busca do cifrão Eu quero na minha mão pra mostrar que não é em vão Vacilão, vacilou, se caguetou Quando o som tocou, a festa aglomerou A invasão, chinelo e bermudão Só subi no pau e as vagabãs vem na mão Pois é, eu tô ligeiro, eu tô ligado Sou um guerreiro, eu já nasci preparado Isso que eu quero e eu sou feliz assim Isso que eu quero e já tá bom pra mim Achou o som que dominou Os maluco que cobrou O baile nós abalou e foi assim que ficou Um esparro, o maluco já botou Pra tocar no carro, você curtiu Um rá é quente, então sente A batida que fica na mente O rap é pesado, tipo uma tonelada Se vacilar, vai tomar na cara Não vai mudar e assim vai ficar Esse rá é quente, então sente A batida que fica na mente O rap é pesado, tipo uma tonelada Se vacilar, vai tomar na cara Aqui parado eu não vou ficar Isso que eu quero é deixa o som rolar Se tem rap já tá bom pra mim Desse jeito eu vou curtir até o fim Aqui parado eu não vou ficar Isso que eu quero é deixa o som rolar Se tem rap já tá bom pra mim Desse jeito eu vou curtir até o fim Aqui parado eu não vou ficar Isso que eu quero é deixa o som rolar Se tem rap já tá bom pra mim Desse jeito eu vou curtir até o fim Aqui parado eu não vou ficar Isso que eu quero é deixa o som rolar Se tem rap já tá bom pra mim Desse jeito eu vou curtir até o fim Então deixa o som rolar Aqui parado eu não vou ficar Então deixa o som rolar Aqui parado eu não vou ficar Aqui parado eu não vou ficar Você tem rap já tá bom pra mim É pá fair Aqui parado eu não vou ficar E aí Aqui parado eu não vou ficar Aqui parado eu não vou ficar